Você sabia que eu sou uma bába? Sim, bába! Desce, bába! Como é, senhora? Bába não é assim, a gente sabe o cara. Tem furo, tem que ser fracinho. Você estava lá pra cá? Mas a ganância fez com que Esteban recusasse tudo o que a Malévola disse. Esteban se revelou e traiu não só Malévola, como todos, eu peço o sexto aniversário. Ela ficará ao dedo no pulso de uma roca e morrerá. Ah, é seu sonho bonito que eu sonhei. Foi você. Eu quero que você me conte uma coisa. Você me contou que vocês se conheceram. Olha só! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL